Olá, meus amores! Voltando aqui, tá? Pra colocar vídeo no canal, vídeo novo no canal. Obviamente que com a participação da nossa mascote Tereza... Ah, ela olhou pro vídeo! Que linda! Mas vamos voltar aqui pro trabalho sério. Quem me conhece sabe que me chamo Andresa Alves. Sou oraculista de baralho ciganos já há algum tempo. E inicialmente eu não queria saber de fazer trabalho espiritual de forma nenhuma. Porém, com o passar do tempo, eu fui cada vez mais observando que as minhas clientes acabavam ficando perdidas, sem orientação. Muitas das vezes eu ensinava elas a fazer os rituais e foi assim que esse canal começou, né? Porque era uma forma de eu guardar o material e passar pra minhas clientes de uma forma mais explicada. E eu via elas com dificuldade de fazer o material ou fazendo e achando assim que nem teve uma cliente que domingo me procurou e falou Ai, Andresa, eu não sei o que que acontece. Toda vez que eu acendo uma vela pra mim, as coisas não dão certo. Então, pra evitar esses pensamentos e também pra evitar aquela história de passeio pix pra uma determinada pessoa e essa pessoa não me respondeu mais ou deu isso ou deu aquilo, eu comecei a me especializar e aprender cada vez mais sobre magias. E graças a Deus e a todos os orixás, hoje eu tenho ajudado muitas e muitas pessoas e obviamente que também faço aquela magiazinha pra mim, né? Porque ninguém é de ferro, todo mundo merece, né? E hoje a gente tá aqui com uma magia que vai ser o top do momento. Ela não é pra namorar, ela não é pra ter um lesco-lesco, ela é um pedido de casamento. Será que foi assim que eu consegui casar, gente? Brincadeira. Mas vamos lá, não poderia ser como o orixá melhor, né? Minha mãe Oxum, linda, eu sou apaixonada pela minha mãe. Eu costumo dizer que eu nasci Oxum, vou morrer, vou crescer Oxum, vou morrer Oxum e mesmo que eu nasça novamente, Oxum eu serei. Com todos os respeitos a todos os outros orixás, mas eu sou muito apaixonada pela minha mãe Oxum. E aqui a gente tem o Molocum da Oxum, que consiste em feijão fradinho cozido, tá? Depois vocês vão pegar uma cebola fêmea, vão refogar essa cebola. Vão refogar essa cebola no camarão seco, tá? Você pode botar aí 100 gramas de camarão seco, mais ou menos, no azeite doce, cebola. A cebola pode ser picada, ralada, tá? Refolga e aí vai refogar o feijão fradinho até que ele vire um creme espesso. Colocar numa tigela branca, tá? Lembrando que ela é morro de chá, então a tigela tem que ser branca, tá? É... Embaixo aqui você vai escrever a lápis, num papel branco sem pauta, o nome do seu companheiro ou da sua companheira, né? E vai colocar aqui dentro com o pedido de casamento. Oito ovos, mas muito cuidado na hora de descascar, porque o ovo não pode estar beliscadinho, tá? Lembrando que se você tá dando uma oferenda, você tem que dar o melhor que você pode. Eu acabei colocando uma rosinha amarela aqui, mas não é necessário, tá? Um casal de noivo que eu utilizei aqui, essa vela de união, mas você pode usar bibelôs de casal de noivo. E na frente, você vai colocar dois pares de aliança e regar tudo com mel. Duas velas de sete dias, a amarela, pedindo ao Oxum. Durante cinco dias, você vai deixar esse trabalho na sua casa, riado na sua casa, tá? Depois do sexto dia, quando completar o sexto dia, você vai levar pra beira de um rio de água limpa. E entregar esse trabalho ao Oxum e pedindo ao Oxum que traga o seu casamento, tá? Gostou deste ritual, deixa seu like, ele é muito importante pra nós. Aqui embaixo vai ter todas as minhas redes sociais, inclusive o meu contato. Quer que eu faça esse ritual pra você? Vai ser um grande prazer. Eu te garanto que eu vou fazer num momento de muito carinho, de muita dedicação, tá? E aí, vamos só aguardar os resultados. Oraê, minha mãe Oxum, oraê!